A paz do Senhor, queridos! Há momentos em que nós achamos que a história acabou e que nós seremos envergonhados, saqueados pelo inimigo, ele levará aquilo que é nosso porque não temos como obter de volta. Mas é exatamente neste momento que o nosso Deus nos mostra que ele trabalha no sobrenatural. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 7, que um certo dia os filisteus foram fazer guerra contra Israel. Naquele momento, a Bíblia diz que Samuel começa a sacrificar um cordeiro a Deus. E enquanto Samuel sacrificava, o povo desceu para o campo de batalha. Mas quando o povo estava no campo de batalha, de repente se ouviu uma trovoada. Uma trovoada tão grande que a Bíblia diz que os inimigos ficaram atordoados a ponto de serem derrotados pelos filhos de Israel. A Bíblia nos diz que o Senhor deu vitória ao seu povo naquele dia através de uma trovoada vinda dos altos céus. O trovão, meu querido, não era outra coisa, minha amada, senão Deus bradando e dizendo Israel, a vitória é tua porque os inimigos serão envergonhados hoje. A Bíblia diz lá em Salmo de número 29, versículo 3 que a voz de Deus troveja. O Senhor, Ele manda te dizer não te preocupa porque neste campo de batalha quem vai confundir os teus inimigos vai ser a voz do teu Deus. Vai ter trovoada na tua história. Vai ter bradar de Deus na tua história. Vai ter resposta de Deus na tua história. E quando o teu Deus falar por ti os inimigos não conseguirão ficar de pé. Quando você chega no capítulo 7, versículo 14 do primeiro livro de Samuel você ali vai ler que os filhos de Israel retomaram todas as cidades que os filhos teus haviam roubado deles. Ou seja, houve restituição no meio do povo de Deus porque o Senhor bradou na sua história com grande trovoada e derrotou os inimigos naquele campo de batalha. O Senhor, Ele manda te falar te prepara porque o Senhor vai trovejar na tua história. E os inimigos que tomaram, roubaram aquilo que era teu vai perder no campo de batalha e você vai ter restituído aquilo que roubaram da tua história. O mesmo Deus que trovejou no campo de batalha de Israel vai trovejar dentro da tua casa. E a voz estrondante de Deus a palavra de Deus o agir de Deus vai ser tão grande que a tua história não vai ser a mesma o teu casamento não vai ser o mesmo a tua família não vai ser a mesma o teu emprego não será o mesmo porque o Senhor envergonhará toda investida do inimigo contra a tua vida contra a tua história apenas desça ao campo de batalha em sacrifício de louvor e adoração assim como Samuel sacrificava aquele cordeiro e o Senhor é quem vai falar por ti neste lugar o Senhor é quem vai colocar os inimigos por terra o Senhor é quem vai te dar vitória vai ter restituição no teu arraial aquilo que o inimigo tirou de você ele não vai tomar posse porque o Senhor vai bradar vai trovejar vai falar vai responder e aquilo que é teu vai voltar pra você aquilo que te pertence vai voltar pra palma da tua mão aquilo que foi arrancado da tua história vai voltar a fazer parte dela porque o Senhor vai falar neste cenário de batalha e o final será de vitória porque o teu Deus é fiel apenas sacrifique louvor e adoração ao nome daquele que é todo poderoso ao Deus de Israel e da tua vitória cuida ele toma posse dessa palavra guarda no teu coração o Senhor ele vai trovejar na tua vida amém e